Porque a CGU, que é a Controladoria Geral da União, disse estar aberta para discutir os termos dos acordos de leniência que foram firmados com as empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, mas não pretende dar descontos nos valores devidos. Essa mensagem foi transmitida pelo governo às empresas durante reunião com os representantes das sete companhias que ainda tem saldo a quitar. No total, as empreiteiras devem mais de 8 bilhões de reais, mais de 70% do que foi acordado. As empresas alegam que os casos de corrupção foram, na verdade, de Caixa 2, o que forçaria o desconto nos acordos. Vou começar essa com o Cristiano Beraldo, que acompanha muito todo o processo que envolve a Lava Jato. Agora a CGU diz estar aberta a revisar os termos dos acordos de leniência que foram firmados com as empresas que foram condenadas no âmbito da Operação Lava Jato, mas sem descontos. A ideia é revisar os termos, talvez a ampliação do prazo para pagamento, não sei. Somente essas empresas, essas sete que nós nos referimos, trata-se de um montante na ordem de 8 bilhões de reais, hein, Beirado? Muito dinheiro, hein? Muito dinheiro, Caimato, muito dinheiro. E o que é curioso, o que causa incômodo é por que voltar nesse assunto? Porque as empresas reconheceram que faturaram bilhões e bilhões de dinheiro público a partir de práticas ilícitas. Reconheceram que pegaram dinheiro do seu caixa e repassaram para políticos, financiaram campanhas políticas, deturparam, eles sim, o processo democrático no Brasil, porque tivemos comandantes, presidente, governador, deputados, que foram eleitos a partir de um método completamente antidemocrático, que é o financiamento de campanha com caixa 2. Então essas empresas admitiram um crime de morte para a democracia brasileira. E agora, depois de reconhecerem seus crimes, de aceitarem devolver aos cofres públicos parte do benefício que tiveram, estão aí cheios de artimanhas para se rediscutir. Umas querendo perdão, outras querendo rediscutir prazo, isso e aquilo. Rediscutir o quê? Quer dizer, não tem nem vergonha na cara, porque deveriam estar se sentindo humilhadas por terem sido pegas com a boca na botija. Mas não é isso que a gente vê. O que a gente vê é todo e qualquer esforço para continuar se dando bem. É ou não é um belo retrato do Brasil? Pois é, agora, Zé Maria, as empresas estão alegando que os casos de corrupção foram, na verdade, de caixa 2, o que forçaria descontos nesses acordos que foram firmados. Seria interessante a gente explicar para a nossa audiência exatamente o que é o caixa 2. É um dinheiro por fora que seria utilizado na campanha eleitoral, sem o devido registro. E isso não seria tão grave quanto um caso clássico de corrupção. Ou seja, aquele dinheiro que é utilizado para interesses próprios, comprar um apartamento, uma casa na praia, por aí vai? É, na verdade, é uma estratégia jurídica, né? A linha que está sendo vencedora no Supremo Tribunal Federal é essa, de que o dinheiro, na verdade, foi para o caixa 2 e era doação de campanha, que naquela época não era proibido. Proibido. Olha só, eu acompanhei o Congresso Nacional com o senador Pedro Simón, do Rio Grande do Sul, hoje não é mais senador, tentando abrir a CPI dos corruptores, a CPI das empreiteiras. Nunca conseguiu. Isso porque as empreiteiras, as grandes empresas, têm controle remoto de deputados e senadores. Então, nunca houve uma CPI das empreiteiras. Veio a Lava Jato e colocou na parede a mão que paga o lacaio, o político bandido que se vende. Não estou defendendo o político bandido que se vende. Estou dizendo que se não houvesse o balcão comprador e com muito dinheiro, rolou muito dinheiro nessa história, não haveria o político bandido. Porque o político bandido, o funcionário do público bandido, sempre vai ter, sempre vai acontecer. Eu venho falando aqui sobre a transferência do lobby, da pressão, da busca de dinheiro dos ministérios para o Congresso Nacional. As frentes parlamentares são lobbies e são representações legítimas e legítimas, enfim, funciona lá. Então, assim, a mão que compra, a mão que paga é tão responsável ou mais responsável do que o vendilhão, o deputado lá que se entrega por dinheiro. E esta é a realidade, é o que eu penso das empresas. Só que o projeto de leniência é perfeito, porque ele é a delação premiada da empresa. Qual é o raciocínio? Eu vi o Beraldo falando, né, que vendeu. A empresa é uma abstração, a empresa não existe na prática. A prova disso é que se o juiz der uma sentença, se não há sentença, a empresa deixa de existir amanhã. Não existe. Mas ela tem, mesmo não existindo, não sendo abstração, ela tem responsabilidades e ela tem patrimônio, tem funcionários e tem uma marca, uma cara que traduz a empresa que não existe como se ela existisse. Então, é um leãozinho, um cachorrinho, não sei o quê, cada um tem um símbolo que existe. Mas, na verdade, quando uma empresa entra num processo assim, quem tem que ser responsabilizado é o diretor o que tomou a decisão. E a empresa deve ser preservada para preservar empregos, para preservar tecnologia, desenvolvimento do país e punir severamente os dirigentes. Esta é a ideia. Então, uma delação premiada para o dono da empresa vale no sentido penal e cível também, se ele roubou ou devolver. Agora, a empresa deve ser preservada e esse é o caminho do processo de leniência, para a empresa preservar empregos, funcionários e tal, não excetuando a punição aos diretores. Então, esta é a ideia. E eu concordo que lá atrás houve um acordo e os advogados da empresa participaram, com a participação também do Ministério Público, mas concordo também que o processo jurídico permite que elas recorram. E é isso que está acontecendo. É esperar que essas reclamações não sejam aceitas. Mota, a gente está vendo uma série de reversões quando falamos de medidas que foram tomadas em decorrência da Operação Lava Jato. Agora, a CGU diz estar aberta para revisar alguns termos dos acordos que foram firmados com as companhias, com essas empreiteiras. Só que as empreiteiras não querem rever os termos do contrato, dos acordos. Elas querem descontos. Qual seria a mensagem do Poder Público se desse um poupudo e generoso desconto para essas empresas? Seria uma mensagem de aceitação, de uma grande oportunidade de você fazer coisa errada e depois se safar. Eu queria dizer que a CGU é uma instituição excepcional. É um centro de excelência dentro dessas tempestades que varrem o Brasil, que varrem os governos. A CGU foi a autora do projeto do Portal da Transparência e eu convido todo mundo que não conhece a visitar. Lá estão disponíveis informações importantíssimas sobre as atividades do governo e dos funcionários. Por exemplo, você pode entrar lá e ver quanto o governo gastou nesse ano ou em qualquer ano com passagens. Quais foram os órgãos do governo que tiveram gastos maiores. Qual é o preço médio pago. Tem uma riqueza de informações muito grande. Quanto ao caso em análise, todo ato de corrupção tem dois participantes. O corruptor e o corrupto. Como a minha mãe dizia, quando um não quer, dois não brigam. É óbvio que as duas partes têm que ser punidas. E não há nenhum mistério no combate à corrupção. Não há necessidade de inventar nada. As técnicas de combate à corrupção são bem conhecidas no mundo inteiro. Mas tem que haver vontade, né?